Boa noite, nós estamos aqui no término do sétimo salão de verão da Associação Fluminense Belas Artes. Somos com a artista Maria Elisa, que ela já foi duas vezes premiada aqui na associação. Maria Elisa, o que você está gostando de expor aqui na associação? Essas premiações trazem alguma vantagem para você, currículo, alguma coisa assim? Até currículo, se eu não for fazendo o mundo atrás não, para mim é mais a divulgação, né? Porque assim, é a primeira vez que eu exponho, e inclusive é que a associação me deu essa oportunidade de participar, né? No salão de exposição, e para mim foi uma pessoa maravilhosa, muito diferente, e eu estou gostando demais. Porque conhecendo os novos artistas e novos estilos, né? Já é um aprendizado muito bem, já é um ativo de arte. Tá bom, então muito obrigado pela sua participação aqui, e parabéns pela sua premiação no salão.